É verdade, a partir de hoje o primeiro dia útil de 2020 muda a metodologia das vistorias do corpo de bombeiros e todos devem estar atentos para evitar as multas que começam em mil reais, portanto valores assim bem expressivos e que podem trazer aí muitos transtornos para todos que atuam em qualquer um dos segmentos econômicos da sociedade. Nós estamos aqui com o tenente Rafael do setor de vistorias do corpo de bombeiros em Pato Branco. Bem, tenente, muda já na prática, está em vigor, o que não é de certa forma novidade, mas que entra em aspecto operacional hoje. Exatamente, a lei 19449 foi aprovada ainda em abril de 2018, em 2019 iniciamos as nossas fiscalizações, essas com cunho educativo, salvo para os casos de locais de reunião de público em que se houvesse uma medida cautelatória de fechamento ou evacuação do estabelecimento aí haveria a multa. Então todos os outros estabelecimentos, a primeira fiscalização ela teve um cunho educativo. A partir de agora do ano 2020, todas as fiscalizações que gerem uma irregularidade terão sim a multa com um certo score alcançado e que pode ser feita regularização pagando 10% da taxa, mas também nos apresentando a solução do problema em contrato. Tenente, como é que funciona assim então na prática, para a gente estar preparado para essa nova metodologia, a questão da vistoria? Então, a vistoria até 2018 ela tinha um cunho orientativo, mas nem sempre ela acabava regularizando a educação. A partir de agora da vigência da nova lei, o estabelecimento, ele já existe uma regularização anterior, ele pode fazer a renovação anual pagando 50% da taxa de vistoria, saindo automaticamente com o certificado de licenciamento, mediante uma declaração de que está mantendo em dia as medidas de segurança. Caso não seja declarado online que está sendo mantida essa característica de segurança, será chamada vistoria para o nosso setor. Só que o conceito de vistoria mudou. A vistoria para o Corpo de Bombeiros no Paraná agora é um estabelecimento que está fechado ou sem atendimento ao público. Caso seja constatado numa vistoria que o local está aberto em funcionamento, será produzida também uma fiscalização no local e essa sim vai gerar primeiramente um alto de infração por estar operando o estabelecimento sem a devida liberação. Mas e que antes, para a gente, para o que é leigo entender, era feito uma espécie de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, dava-se um prazo para implantar, era quase que uma consultoria do Corpo de Bombeiros do que fazer ali. Agora não, subentende-se que tem que estar a responsabilidade de saber o que precisa, é do proprietário, é do locatário, enfim, é de quem está atuando ali naquele comércio. É, basicamente nesse conceito, os processos de vistoria sempre tiveram 12 meses de validade com 3 visitas do bombeiro no local. Então permanece a mesma situação, só que a pressa em regularizar agora é do proprietário, do usuário do empreendimento, da sala comercial. Lembrando que somente está autorizado, então, o comércio, o uso desse estabelecimento após a liberação do Corpo de Bombeiros para que, a partir dessa liberação do Corpo de Bombeiros, os outros órgãos possam fazer as liberações, incluindo as prefeituras municipais. Por isso que, se estiver funcionando, vai gerar a multa automaticamente? Exatamente, porque está operando o estabelecimento sem as devidas liberações, inclusive dos outros órgãos. Obrigado, Tenente Rafael. Portanto, tem que se estar atento a esta nova metodologia de vistorias do Corpo de Bombeiros para evitar as multas que começam com valores expressivos, como dissemos, de mil reais. Então, a partir de agora, a responsabilidade pelos aspectos de segurança do estabelecimento comercial, industrial, de prestação de serviços, é do empresário, é do proprietário, é de quem está trabalhando no local.